É isso aí galera, estamos fazendo mais um vídeo aí Agora eu acho que está perto já Estamos perto aqui galera Segui essa galera aqui Vamos ver no preço muito Vamos ver Suzuki Bandit Salve Salve Esse vídeo vai ficar um pouco cumprido galera Vou ver se eu gravei lá Chega lá no evento, eu não sei onde é bem direitinho aqui Vamos ver onde que é né Vamos ver 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 Obrigado Vamos ver